Olá estudiantes, como estão? Eu sou a professora Thais. Olá Paulo, como está? E vamos para mais uma aula de Lengua Espanhola. Quais são os objetivos dessa aula? A gente vai trabalhar aí compreensão leitora, a influência da moda nos jovens. Quais são então os objetivos? Identificar e analisar informações explícitas e implícitas no texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e ampliar aí o vocabulário. Vamos aí então a empezar. Empezamos com reflexionando. A ver esta imagem aqui. O que consideras quando compras roupas? Quando você vai comprar uma roupa, o que você leva em conta? O que você considera? A ver, a durabilidade? Você pensa em quanto ela será durável? A ver, se está de moda, então você vai comprar alguma coisa que está aí na moda? Ou, por exemplo, el precio? Ou quem sabe, talvez, né, se ele está na promoção, que muitas vezes a gente compra, né, porque está na promoção. Então, o que você considera aí quando você vai comprar uma roupa? A ver. Muito bem. Agora, para a gente continuar refletindo aqui, veja essa pergunta. Somos lo que llevamos? Então, a gente é aquilo que a gente usa, llevar aqui da roupa em espanhol, a gente fala somos lo que llevamos? O que te parece? Observe essa imagem. Lo que tu roupa disse sobre ti. Será que a roupa fala muito sobre quem a gente é? Será? A ver, a lo largo da história, a roupa adquiriu inúmeras funções. Además de proteção, a utilizamos para distinguirnos, entregar, nos, integrar, nos, seducir. Al fim e ao cabo, é também uma forma de expressão humana. Mas, se pode evaluar uma pessoa únicamente por a roupa que leva? Então, preste atenção, olha só. Ao longo da história, a roupa adquiriu inúmeras funções. Quais delas, por exemplo? Além de proteger, a utilizamos para distinguir, para integrar, para seduzir. E, ao final de contas, também é uma forma de expressão humana. Mas, parem para pensar um pouquinho. A gente pode avaliar uma pessoa unicamente, exclusivamente, pela roupa que ela leva? Ou seja, que ela usa? Será que a gente pode definir uma pessoa por aquilo que ela está usando? Pense um pouquinho, certo? Então, aqui, a gente vai fazer uma aula de compreensão leitora sobre a influência da moda em os adolescentes, em os jovens. Vamos a começar esta compreensão. Em atualidade, os adolescentes são mais propensos a ser influenciados por patrões de moda, devido a que se encontram rodeados de diversas publicidades dirigidas a eles. Como sabemos, os jovens, em la actualidad, se encontram mais pressionados a seguir um patrón de moda, marcado por las grandes empresas capitalistas. Então, o que quer dizer esse fragmento aqui que a gente leu? Atualmente, os adolescentes, eles são mais propensos a ser influenciados por padrões de moda. E como que isso acontece? Devido, porque eles estão rodeados da diversa, da imensa publicidade dirigida especialmente para eles. Como sabemos, os jovens, na atualidade, se encontram mais pressionados. Pressionados a o quê? A seguir um padrão de moda marcado pelas grandes empresas capitalistas. Então, são influenciados muitas vezes por essas empresas. Que o único que buscam é que suas ganâncias subam sem importar o dano psicológico que este pueda causar ao rodeá-los de uma publicidade fictícia, mostrándoles uma realidade criada essencialmente para vender. Então, como está falando aqui, o único objetivo de quem? Quem está buscando? As empresas capitalistas aí, com as suas ganâncias, subir, ganhar. Sem importar, muitas vezes, o dano psicológico que ela pode causar ao rodear aí uma publicidade, ao proporcionar, digamos assim, uma publicidade fictícia, mostrando uma realidade criada especialmente para vender. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a publicidade vai influenciar de forma negativa, vai causar um dano, muitas vezes, a muitas pessoas, de forma psicológica. Sim. Por que será que vai causar esse dano? Vamos pensando aí ao longo do texto, tentando buscar encontrar essas respostas. A influência da moda na identidade dos adolescentes de 15 a 19 anos, na atualidade existe uma transculturação, devido a que se está adquirindo rasgos culturais de sociedades distintas. Para os adolescentes, a roupa é um meio de comunicação, já que, através dela, logrou expressar-se, mostrando sua personalidade, próprio estilo, gustos, buscando destacar-se em la sociedad. Então, olha só, a influência da moda é uma identidade dos adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos, na atualidade, atualmente. E existe uma transculturação. Por que existe essa transculturação? Devido ao que estão adquirindo rasgos culturais, seriam características culturais e sociedades distintas. Para os adolescentes, a roupa é um meio de comunicação, já que é através dela que eles conseguem se expressar, mostrando sua personalidade, seu estilo próprio, seus gostos, as suas preferências. Então, é como se fosse um status, né? E buscamos, dessa forma, se destacar na sociedade. Olha a influência, gente! Então, partindo aí dessa análise, dessa pequena leitura que fizemos do fragmento do texto, vamos para a nossa primeira atividade. O que consiste a nossa primeira atividade? Com base na leitura do texto, contesta. Por que os adolescentes são os mais influenciados pela moda? Então, por que os adolescentes aqui é o grupo mais influenciado pela moda? E na letra B, por que a roupa é um meio de comunicação para os adolescentes? Então, qual é o motivo que leva aí, né? A roupa ser um meio de comunicação para os adolescentes. Então, reflitam, respondam e já volvemos! E aí 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 Listo Vamos, então, a contestar, a ver o que vocês colocaram aqui A ver Por que os adolescentes são os mais influenciados pela moda? Aqui tem uma sugestão, uma possibilidade de resposta Por que os adolescentes são constantemente influenciados por patrones de moda Pois estão rodeados de diversa publicidade dirigida hacia eles Então, os adolescentes, eles estão constantemente, por que eles estão rodeados de moda, por que eles estão rodeados do que, da uma diversidade, uma diversidade publicitária para eles, né, volta aí, para eles, dirigida hacia eles Tranquilo? Letra B Porque a roupa é um meio de comunicação para os adolescentes Pois, através de ele, que ele logra expressar-se, mostrando sua personalidade, seu próprio estilo, seus gostos, buscando destacar-se em lá a sociedade Então, a roupa é um meio, acaba sendo um meio de comunicação, justamente porque é uma forma de eles se expressarem, né Expressar de que forma? Ele vai mostrar quem eles são, né, a personalidade, o seu estilo, o estilo de se vestir, os seus gostos E também para se destacar aí na sociedade Tranquilo? Então, vamos aí continuar da sequência, então, a compreensão leitora A influência da moda em os adolescentes Outra característica deste sector da sociedade É o interesse por a roupa de marca Muitos são os adolescentes complacidos em quanto a este gosto Mas há outros que, se bem se sentem atraídos por as marcas mais reconhecidas Não podem acceder a elevados preços porque a economia de sua casa não chega para comprarse esses caprichos O que às vezes pode ocasionar certos problemas dentro da família Por o único fato de saber que seus amigos contam com essa roupa O que é que diz aí? O que consiste esse fragmento, né? Vamos analisar aqui Outra característica deste setor da sociedade é o interesse pelo que? Pela roupa de marca, aquilo que, né? Aquilo que está em evidência E muitos são os adolescentes que querem, né? Que querem usufruir, que querem aquela roupa, né? Porque gostam Mas, né? Então vai lá e compra Mas existem outros que também são atraídos pelas marcas mais reconhecidas Mas elas não podem, essas pessoas não podem comprar, né? Porque os preços aí estão levados Justamente porque a economia da sua casa não chega a ponto de que a família possa comprar E, digamos assim, consequentemente fazer os caprichos do filho, né? Dos adolescentes Muitas vezes a família não tem como comprar Porque roupa de marca é cara e às vezes não vai entrar no orçamento dessa família Porque muitas vezes falta, inclusive, certo? Lo que a veces pode ocasionar certos problemas Realmente vai ocasionar certos problemas dentro da família Só pelo fato da pessoa saber que não vai ter aquela roupa Mas, em contrapartida, que existe alguns amigos que tem, né? Que adquiriram determinada roupa de marca, tá vendo? Então vamos aí para a nossa segunda atividade Então o que consiste a nossa segunda atividade? Vamos conferir? Por que o interesse pela roupa de marca pode ser considerado um problema? Justifica a tua resposta Então eu coloquei aqui o fragmento para vocês relembrarem aí E discutirem e falarem um pouco Por que o interesse da roupa de marca pode ser considerado um problema? Pensem, reflitam, escrevam aí, caprice e a gente já volta, hein? E aí E aí E aí E aí Escreveram? Escreveram quais são os motivos aí que a roupa pode ser considerada, uma roupa de marca pode ser considerada um problema? Por que o interesse por essa roupa de marca pode ser considerada um problema? A ver, aqui nesse fragmento a gente tem assim, ó Não pode acceder a elevados preços porque a economia de sua casa não chega para comprarse esses caprichos Porque às vezes muito para os pais é um capricho, né? Uma roupa de marca A situação econômica da família não permite que se adquirem roupas de marca reconhecidas para seus filhos A ver, continuando então A moda afeta a identidade dos jovens Agora um outro fragmento aqui Um crescimento biopsicossocial dos jovens Já que é muito comum, né? Regular, estar dependentes aí de como eles são vistos, né? Pela sociedade Especialmente eles estão preocupados por seu aspecto físico E sobretudo pela imagem que reflete Isso provoca muitas vezes problemas emocionais E os mantém em estado de tensão Por que estado de tensão? Porque olha só Eu quero tanto uma roupa de marca Quero tanta determinada roupa E eu não posso adquirir E eu vejo que outros, né? Conseguiram Então há uma tensão nesse sentido Porque qual será então o meu reflexo aí? O que vão pensar de mim? A minha imagem? Porque muitas vezes, como a gente viu no texto Para os adolescentes É algo totalmente diferente de um adulto Por exemplo, a questão da vestimenta Porque diz muito de quem ele é A questão do seu estilo Continuando aqui E é que o ideal atual dos jovens Se centra em estar no nível Del grupito, entre comillas Que trae o melhor celular Relóg, carro Ropa de marca Bolsa, zapatos Rins Enfim, vestir-se como os artistas Os deportistas ou héroes Fictícios do cinema ou da televisão Ou bem, actuar como as figuras públicas Del momento Las blogueiras Prácticas que adquirem Através de los medios de comunicación Como la televisión Internet Médios publicitários En donde buscam modelos E estilos Então aqui o ideal O que é ideal Atualmente nos jovens É que está centralizado Estar no nível do grupinho Fazer parte daquele grupinho Entre aspas aqui E como que vai ser isso? Tendo o melhor celular O melhor relógio Às vezes o melhor carro A roupa de marca Uma bolsa Um sapato Um tênis bacana Um jeans Enfim Vestir-se como, por exemplo Os artistas Se vestem Os esportistas Os heróis Fictícios Do cinema Da televisão Ou bem Atuar como figuras públicas Do momento As blogueiras Essas influenciadoras Do youtuber Práticas que adquirem Através dos meios De comunicação Como a televisão A internet Os meios publicitários E onde que buscam De fato Esses modelos Esses estilos Se inspiram Na sensação do momento Digamos assim A ver? Que la moda No sea motivo Para que afecte Sua imagen Sua identidad E sobretodo Para que se den La oportunidad De ver Que tan maravilhosos son Sin la ayuda De ninguna moda Para llamar la atención Então prestem bastante atenção Aqui e reflitam Sobre esse fragmento Que ele é muito importante Porque a moda Não pode ser motivo Para afetar a sua imagem A sua identidade Sobretudo para que Se deem conta De ver Que tan maravilhosos Vocês são Sem ajuda de nenhuma moda Para chamar a atención Porque não é a roupa Simplesmente Que vai mostrar E definir quem você é É muito mais do que isso É muito mais a parte interna Do que externa Então muitas vezes A gente não tem que se preocupar Tanto com a parte Estorilizar Aquela parte ali De fora A apariencia Porque ela vai muito além disso Ok? Tá vendo? Então vamos para a nossa Terceira atividade Segundo a leitura da notícia Contesta As influências da moda Podem afetar negativamente A os jovens Justifica A sua resposta Então pense um pouquinho E reflita E a gente já volta E a gente já volta Tchau, tchau. E aí? Pensaram? Refletiram? As influências da moda podem, de fato, afetar negativamente os jovens? Hum, será? Olha lá. E aí? Uma possibilidade de resposta, certo? Sim, segundo a notícia, a moda é dictada como uma norma e põe aos jovens em um estado de tensão, dado que os jovens dependem de como são vistos por a sociedade. Esses estão preocupados por sua aparência física e a imagem que reflexão. Por tanto, essa situação pode causar a eles problemas emocionais. Então, sim, a influência da moda pode, de fato, afetar negativamente aos jovens, porque a moda é ditada como uma norma e põe os jovens em um estado de tensão, os padrões da moda. Justamente porque os jovens dependem de como eles são vistos pela sociedade, estão preocupados com a sua aparência física e a imagem que isso vai refletir. Portanto, essa situação pode, sim, causar problemas emocionais, por exemplo, aos jovens. Então, a gente falou um pouquinho de moda, né? Então, vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Para ver como que era a moda antigamente, digamos assim. Los cambios de la moda a lo largo de los años. Então, as mudanças da moda ao longo dos anos. Na década de 50 e 60, para elas, faldas rondas e camisetas, mini falda, roupa brilhante, roupa de vinilo. Para eles, os homens, trajes ajustados, vaqueros e camisa, pantalones de campana, chaquetas, abrigos, piezas de color. Então, na década de 50 e 60, mira, essas saias aqui, ou mini falda. E que é mini falda, é mini saia, roupa brilhante de vinilo. Olha aqui, roupa colorida para os homens, pantalones, trajes ajustados. A ver, na década de 70 e 80, como curiosidade aí para ver como os cambios da moda aí, a lo largo dos anos. É conhecida como a época de rebeldia na moda. La influencia rípe, emerge, crece, el uso de los pantalones, tiro alto, olha só, né, a calça, cintura bem alta, de los estampados, predomina. E também as roupas estampadas aqui, predominando. Tranquilo. Vamos então para a nossa última atividade. Que consiste a última atividade? Mirando las roupas usadas en las últimas décadas, se puede decir que la moda se repite. Justifica a tua resposta. Então, será que a moda, ela se repete? A lo largo de los sanhos existe los cambios, mas ela se repete de uma década para outra, de uma época para outra? Escrevam aí e já voltamos. A lo largo de los sanhos, mas ela se repete de uma década para outra, 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 de uma década para outra. A lo largo de los sanhos se repete. A lo largo de los sanhos se repete. Volvemos. A ver, entonces, se puede decir que la moda se repite? A ver, sí, la moda se repite. Várias piezas de roupa que estavam de moda en décadas anteriores, ahora se usan mucho. Por ejemplo, las faldas rondas, aquelas saías rodadas nos anos 50, voltaron en 2019, chamadas as faldas midi o plisadas. Como assim, professora? Olha aqui, nos anos 50, la falda, e agora, 2019, por exemplo, essas saias aí, faldas plisadas. Tranquilo? Bom, a ver, vamos aí, continuando, los cambios de la moda a lo largo de los sanhos. Lo mismo ocurre com varias presas de vestir, camisas e chaquetas baqueiras. Não, jaquetas de jeans. Pantalones de cintura alta, pantalones de boca de campana, que a gente chama de calça pantalona. Over-olhes, que seriam esses macacões. Eles voltaram aqui, certo? Enfim, estamos finalizando a nossa aula. O que a gente aprendeu hoje? Fizemos uma interpretação e uma análise de notícias, falando sobre a influência da moda e seus impactos na identidade dos adolescentes, a mudança da moda ao longo dos anos, e o léxico relacionado à temática e à parte de vestimenta. Tranquilo? Muy bien. Hasta la próxima clase. Tchau. Tchau.